Olá, gente! Olha a TV Vaqueira hoje viajando aqui para as bandas de Serra Talhada, Pernambuco. Estamos passando bem em frente aqui o Sesc e por trás aquela linda Serra Talhada. Cenário bonito que a gente sempre está mostrando a todos vocês. Hoje eu estou viajando com o meu amigo seu Hélio, da lotação, que sai lá de Salgueiro todo. E olha que cenário bonito. Cenário de filme, né? Feito o pessoal sempre fala. Olha, que bonito. Fazendona, que bonito. Ali em cima é a barragem do Denox. Olha, gente, Serra Talhada. Serra Talhada em Pernambuco. O cenário está muito bonito porque deu umas chuvas e ficou tudo mais bonito ainda no nosso sertão. A gente está dando uma viajada. Vamos seguindo agora para Salgueiro, Pernambuco. Aqui é o riacho, né? Riacho ali do Cachoeira. Muito bonito aqui o nosso sertão de Pernambuco. E aí E aí E aí E aí Obrigado.